Dani Alves, separação à vista deixa de apoiar o futebolista. Dani Alves está em prisão preventiva, acusado de agressão sexual a uma jovem de 23 anos numa discoteca em Barcelona. No dia 30 de dezembro. É, se até aqui contava com o apoio incondicional da mulher. Joana Sanz, agora nem isso lhe resta. A modelo e influenciadora espanhola, de 29 anos. Marcou uma posição ao apagar das suas redes sociais fotografias que tinha com o companheiro. Entre as publicações apagadas, estavam muitos momentos românticos vividos pelos dois e uma mensagem apaixonada a mostrar o seu apoio ao craque depois do Mundial do Catar. Este gesto de Joana Sanz tem sido interpretado por muito como o final da relação. No entanto, a dúvida permanece no ar, até porque o modelo deixou os registros mais antigos. Joana Sanz e Dani Alves começaram a namorar em 2015 e, no ano seguinte anunciaram o noivado. Em 2017 trocaram alianças, em Formentera. Dani Alves encontra-se detido desde o passado dia 20 de janeiro, sem direito à fiança. A mulher do futebolista brasileiro, a modelo Joana Sanz, está a viver a fase mais dura da sua vida. Além de toda a situação do marido, perdeu a mãe há uma semana. Coração, aguenta tanta dor, por favor, partilhou a modelo. Perdi os dois únicos pilares da minha vida. Disse ainda, pedindo à imprensa que respeite a sua dor. Entretanto, na noite de ontem, 23, voltou às redes sociais para agradecer o carinho que tem recebido. Decidi fazer este vídeo para que consigam ver-me. Sei que há muita gente preocupada. Agora estou num momento de calma, apesar de toda a tempestade. Queria aproveitar para agradecer a tanta gente que está a apoiar-me de verdade, disse. Veja o vídeo na galeria. De acordo com o Elmond, o houve um pormenor crucial para a detenção de Dani Alves. A legada vítima da violação referiu-se à tatuagem de uma meia-lua na parte inferior do abdômen do futebolista. A isso juntou-se também um discurso incoerente por parte de Dani Alves. Além disso, as câmaras de videovigilância da discoteca apanharam o jogador a trancar-se numa casa de banho com uma jovem durante 15 minutos. O Levanguardia revelou o depoimento chocante da jovem. Puxou a minha cabeça até ao pênis. Eu resisti, mas ele era muito mais forte. Disse-me que eu era a sua pé. A versão do futebolista é bem diferente. Diz que estava sentado na sanita, quando a jovem entrou na casa de banho e se sentou ao seu colo, garantindo estar sempre vestido. Mais tarde, depois da jovem ter descrito pormenorizadamente a tatuagem, Dani Alves alterou o seu discurso e revelou que se levantou. A juíza responsável pelo caso também questionou sobre os rendimentos do jogador. Este afirmou que recebia 30 mil euros por mês no Pumas. A magistrada corrigiu para 300 mil e decidiu colocá-lo em prisão preventiva. Entretanto, deixou a ligação ao clube mexicano depois do caso. Entretanto, Dani Alves foi transferido de prisão por questões de segurança esta segunda-feira, 23. De acordo com o Levan Guardia, o jogador de 39 anos foi transferido do centro prisional de Brians 1 para o de Brians 2. Por questões de segurança, a mudança prende-se com a necessidade das autoridades prisionais garantirem tanto a privacidade de um prisioneiro extremamente popular como a sua segurança. O antigo lateral-direito do Barcelona também decidiu pela troca de advogado, deixando assim Maraida Poeneta e Wilson. O novo advogado é Andrés Marruenda Martínez e terá agora que traçar uma nova defesa. Que está já fragilizada. Dani Alves já deu três versões da história, o que o tem comprometido. Primeiro garantiu que não conhecia a vítima, depois assumiu que a conheceu nessa noite. A 30 de dezembro, e mais tarde acabou por confessar que teve relações sexuais consentidas.